Olá, sejam mais do que bem-vindos a mais um bloco do nosso programa. Claro que a gente tem feito um tour básico por Balneário Camboriú, por toda a nossa região, para mostrar um pouquinho mais a vocês sobre o nosso ramo de imóveis. Aquecidíssimo demais da conta esse ramo, hein? E a gente veio trazer os feras para contar um pouquinho desse mercado, como que a gente deve proceder para a aquisição do nosso imóvel. E hoje a visita fica por conta dele, Douglas, ele que é da 49Mob, que vai nos contar um pouquinho primeiro da história da imobiliária. Primeiro, seja muito bem-vindo, Douglas, ao nosso programa. Conta para a gente, então, quantos anos no mercado já? Muito obrigado, primeiramente, né? A marinesa, a equipe da TVA. Estamos fazendo um trabalho dinâmico aqui na cidade de Balneário e na cidade de Meia Praia e nas praias agrestes aqui, que complementam a Balneário Camboriú. Hoje nós temos aqui 14 praias, né, que fazem parte de Balneário Camboriú. E as praias aqui agrestes e perto que a gente também atende, que seria Praia Brava, Meia Praia, até por demanda, alguns clientes, né, que levam a gente a trabalhar lá. Então, nós estamos aqui no mercado direcionado, trabalhando. A gente é mais focado em apartamento e em produtos de alto padrão, mas hoje a gente tem uma equipe completa que pode estar atendendo todos os tipos de produto aqui no mercado de Balneário Camboriú. Nós temos clientes hoje do Brasil inteiro, né? Estamos, é... sabe que o trabalho de corretagem, a imobiliária, é um trabalho de tempo e de serviço. Então, por a gente estar aqui nesse mercado sete anos já, trabalhando focado em produtos das melhores consultoras hoje do país, né, de construção civil, tem dado um excelente resultado e a gente quer permanecer aqui por bastante tempo ainda. Com certeza. Douglas, conta pra gente. Pra aquisição do meu imóvel, eu sou tua cliente, eu vim aqui na imobiliária, eu quero adquirir o meu imóvel. Quais são os principais cuidados que a gente tem que tomar na hora de escolher uma imobiliária? Todos os clientes que chegam até a gente, uns chegam bem determinados, né, alguns chegam bem perdidos, né? A gente sabe que uns já tem costume de fazer compras, outros já é a primeira compra dele, a primeira realização do sonho, né? Então, hoje, a primeira coisa que a gente fala é procurar um corretor de confiança. Ou procurar uma indicação, pode ser comigo ou meus amigos que também estão no mercado. A gente prefere que seja com a gente, lógico, né? Mas o primeiro passo de um comprador de imóveis é procurar um corretor que possa dar o caminho pra ele e ser fiel àquele corretor também, que o corretor vai ser fiel ao comprador. Porque o maior interessado de fazer a venda pro comprador é o próprio corretor. Só que nós estamos num mercado que é o maior mercado imobiliário hoje do país. A gente tem dados aí, empresas que acompanham a gente, acompanham o mercado imobiliário de balneário. Nós sabemos que aqui a gente também tem bastante pessoas que trabalham na atividade de corretor, mas que também não tem nenhum registro. Então, o primeiro passo é você encontrar um corretor de confiança, um corretor com uma indicação boa, pra estar fazendo o trabalho aqui pra você em balneário. Porque a maioria dos clientes são de fora. Porque aqui é uma casa de veraneio. Então, o cliente vem de fora pra fazer a realização do sonho dele. Se ele pegar uma pessoa que não vai dar o caminho certo, com certeza ele vai ser infeliz, talvez, nessa experiência de compra. Então, o primeiro passo é escolher um corretor de confiança, pedir uma indicação, ou chegar numa empresa igual a nossa, que já tá há sete anos atuando no mercado, 100% sem problema, né? O segundo passo é esse corretor vai te dar todo o caminho, que daí vai ser, tem todas as etapas da venda, né? Então, a primeira etapa é o conhecimento, é você saber o produto que você tá procurando, o corretor vai te encaminhar nas regiões que sejam mais identificadas ao seu perfil. Então, você tem que ter um braço direito, não adianta querer fazer tudo sozinho, porque você, provavelmente, vai ter uma infelicidade de fazer uma má compra, né? Porque nós estamos aqui no mercado, trabalhamos todo dia, todo dia olhando o produto, todo dia falando com construtoras. Então, a gente tá por dentro do mercado imobiliário, sabe qual que é o melhor produto pra indicar pro cliente, sabe as consultoras que vão entregar, sabe a consultora que não vai entregar. Beleza, identificou, escolheu o corretor, conseguiu identificar o produto, fez a escolha, o próximo passo da compra é a parte de documentação. O corretor vai te acompanhar, se for uma empresa já consolidada igual a nossa, a gente já tem todos os setores, jurídico, comercial, administrativo, vai conseguir que você tenha todo esse acompanhamento, que não é uma compra assim, que a gente até brinca, às vezes fala assim, ó, você não tá comprando um salgadinho, alguma coisa assim, né? Você tá comprando uma realização de um sonho, né? Então, desde a venda menor que a gente tem, até a maior venda que a gente tem dentro da empresa, nós trabalhamos sempre com 100% de segurança. Por quê? Nós somos uma empresa que sempre vai estar fazendo negócio, então, um negócio que a gente faz errado, não dá certo, a gente não faz mais negócio. Então, se a gente fizer todos os negócios com 100% de segurança pro cliente, nós vamos ter sempre o sucesso, e o cliente vai ter a experiência completa, que a melhor coisa que você tem é ter uma experiência boa de compra, né? Então, se você já começa tendo uma escolha ruim no corretor, você com certeza vai ter uma experiência ruim na sua compra. Pode ser que você acerte, mas vai ser mais difícil. Então, a dica que eu dou é que você escolha um profissional realmente, que tenha boas referências, boas indicações. A nossa empresa é uma empresa bem quista aqui na cidade. Nós temos relacionamento com as melhores incorporadoras. E imóvel atualmente é o melhor investimento? Olha, eu nem sou suspeito a falar, mas eu vim de outros investimentos. A minha família é uma família industrial. Nós sempre trabalhamos com compra e venda de imóveis, então, eu sempre acreditei muito no imóvel, que foi quando a gente teve a sucumbência da empresa, foi o que segurou a nossa família, foi ter um patrimônio de imóveis, que pudesse, pelo menos, a sobrevivência da nossa família. Eu acredito assim, ó, o imóvel, desde o ano passado, a gente já está aquecido aqui em Balneário. Um dos motivos é que nós somos um funil para o Brasil inteiro, e a nível também de exterior, a gente tem clientes que estão... Eu tenho amigos que estão morando fora do país, que compram comigo. Eu tenho amigos meus, corretores, que venderam até para pessoas espanhóis, portugueses, que vieram investir aqui, franceses, né? Então, eu acredito assim, ó, o mercado imobiliário, por que ele está aquecido? Porque hoje não compensa deixar o dinheiro no banco, né, Marinês? Se a gente for ver hoje, assim, ó, quem trabalha com investimento mesmo, pegar a taxa selic, o dinheiro está ficando estacionado. Então, o que acontece? O imóvel aqui em Balneário Camboriú, a gente vem de 10 anos aí, atingindo de 10% para cima de valorização anual. Então, o que acontece? Você pega uma aplicação até em papel, pessoal, assim, é um negócio de risco, né? O imóvel aqui no Brasil, o patrimônio, diferente de outros países, é a única coisa que ninguém tira de você, que é uma escritura. Então, isso aí o que torna o investimento do imóvel tão rentável? Então, é a confiança do comprador em saber que ele vai ter aquela valorização e ninguém vai tirar o dinheiro dele, porque está com dinheiro, com uma escritura. No Brasil, um dos primeiros negócios foi o direito à propriedade, né? Então, o direito à propriedade no Brasil é algo que é muito defendido. Por que está aquecido? Nós viemos de uma retração, acreditamos até, quando a gente iniciou a pandemia, até a gente ficou muito assustado, mas não paramos de trabalhar. Aqui na imobiliária, a gente gerou uma cultura como se não tivesse a pandemia. Tomamos os cuidados todos e, por incrível que pareça, durante a pandemia, a gente fez excelentes vendas, né? Até a gente acreditou que não iria fazer as vendas, mas a gente fez excelentes vendas de alto padrão. Vendemos imóveis, assim, de 5 milhões, até perto de 10 milhões, dentro da pandemia. Então, isso aí também foi dando uma confiança maior para a gente trabalhar, continuamos o trabalho e acompanhando, assim, até a gente tem alguns dados que a gente segue dos portais, Zap Imóveis, a gente tem até um Adat Store que só trabalha no mercado imobiliário. A gente vem acompanhando os índices e, nos próximos 24 meses, a tendência é aumentar de 20% a 30% o consumo superior ao ano passado. Então, a gente está em ascendência, nós estamos crescendo o consumo e a procura também está muito maior. Hoje, nós estamos com uma equipe aqui, nós trabalhávamos, eu e meu irmão, até 3 meses atrás, era só nós dois. Hoje, nós já estamos aqui com uma equipe de corretores, fazendo bastante atendimentos e o aquecimento vem devido a isso mesmo, porque a pessoa que está acostumada a ficar com o dinheiro, talvez trabalhando com rendimento de banco, tudo, já viu que não compensa mais. Então, aqui em Balneário, como os índices é na contramão do país inteiro, quando a gente apresenta aqui as valorizações dos índices, os clientes falam assim, eu não acredito que seja desse jeito. Eu falo assim, não, mas eu tenho aqui os números para te mostrar. Eu não estou falando da boca para fora, então o cara chega e fala louco, mas eu comprei um empreendimento há um milhão, há cinco anos atrás, hoje ele vale dois milhões, eu vou vender por dois milhões? Vai vender por dois milhões, porque o mercado de Balneário Camboriú, até a revenda, é muito aquecido, não é só a compra na planta, até a revenda é muito aquecida, então por isso que os investidores vêm muito para cá. Eu acredito que isso aí só vai melhorar nos próximos anos aí, tanto com os incentivos, a construção da roda gigante, nós temos as melhorias, porque valorização vem com obras, nós temos as melhorias, a cidade muito boa com melhorias, muito boa com desenvolvimento urbano, nós estamos assim, as construtoras são bem alinhadas com a própria cidade, nós temos a roda gigante, nós temos a faixa de areia, que nós já estamos aí com a licitação praticamente concluída, então isso aí gera uma confiança muito grande com os investidores, e o pessoal vai trazer o dinheiro para cá porque tem liquidez, tem procura, tem demanda e tem oferta sempre, então todos esses fatores aí indicam que isso vai continuar crescendo aqui no Balneário Camboriú. Douglas, e bacana, essa história de vocês é muito legal, vocês se consolidaram no mercado hoje, vocês estão consolidados no mercado de Balneário Camboriú. 2018, 2019, 2020, imobiliária ouro, parabéns, a gente tem um grande orgulho de ter vocês conosco em Balneário Camboriú, a gente poder dizer que a gente tem pessoas seríssimas nesse mercado de Balneário oferecendo o melhor. Eu queria que você fizesse o teu convite para quem está em casa, enquanto a gente estava aqui falando, estava mostrando, lógico, as imagens de alguns empreendimentos que a imobiliária representa para você, Jair. Aí, é claro, anotando, Jair memorizando, vim bater um papo aqui com o Douglas, que ele tem muito mais para te mostrar. Mas, faz o teu convite pessoalmente para quem está em casa. Marines, queria agradecer, primeiramente, por vocês terem vindo aqui, escutar um pouco do que a gente tem para falar. O que eu tenho para convidar, assim, a nível Brasil, hoje, se você procura realizar seus sonhos, se você tem que fazer um investimento imobiliário, procure Balneário Camboriú. Nós estamos hoje entre as três cidades que mais valorizam um metro quadrado do país. nós estamos aí com um canteiro de obras da própria cidade para ter valorização dos imóveis, valorizar a região e trazer a economia para cá, ficar mais saudável e trazer o turismo para cá. Então, a cidade está preparada para atender o turismo, a valorização vem com obras. Se você está procurando investir em um imóvel, está procurando alguma coisa para você realizar o sonho da sua família, realizar o seu sonho, venha para Balneário, venha aqui na 49 Mob, vem tomar um café com a gente, vem fazer um tour, eu vou te mostrar todos os empreendimentos, as melhores consultoras aqui do país e com certeza você vai escolher um produto para você e para a sua família para passar um verão maravilhoso aqui com a gente e ter essa vista aí que vocês vão acompanhar que a Marinês vai mostrar para vocês. Douglas, obrigada por abrir as portas para a gente da 49 Mob aqui em Balneário Camboriú. Claro que, como eu falei para vocês, a gente está mostrando muito pouco, vem bater um papo com o Douglas, vem tomar um whisky, vem tomar um cafezinho, vem tomar um espumante que nós temos tudo aqui para te oferecer e ainda a gente vai fazer um tour para te apresentar esses imóveis. Um pouquinho mais então dessa história bonita da 49 Mob em Balneário Camboriú. Roda o VT! 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 o VT!